MOTOR! 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 Por un infante difunto, cortometraje autobiográfico de Tineblas González. Es la primera película que... Cineblas González, a seus veinte e poucos anos, conseguiu que seu corto, Un Infante Difunto, tenha sido selecionado na Semana Internacional de la Crítica. Nada menos que para o Festival de Cannes, e, em cima, ganou. Obrigado ao Premio de Cannes, ao boom de Por un Infante Difunto e tudo isso, é quando temos podido levar a cabo The Raven. Eu era muito fan de Poe. E, além de que todo mundo leu os relatos, o que menos se leu, talvez, seja o fervo de Raven, de Gravan Poe. Encima, o mais conhecido e o menos leído. Talvez seja algo super bonito de filmar, mas super difícil. Eu acho que podemos falar de que The Raven se ha sido un éxito, se recupera toda esa imensidade de dinheiro que se ha gastado, que la recupera, imagino, se encima gana, e, depois, se convierte en um cortometraje de culto, por a dificuldade e o fantástico, porque casi é como abrir unha brecha no fantástico. que sempre está, quer, ainda que significa nossos ciências. Mas não tem bastante dinheiro que merece a gente, porque, era assim, mas não tem bastante dinheiro para pizzas. Não tem bastante dinheiro que watita muito muito get Saltan Amém. Amém.